Olá pessoal, beleza? Bom, a beleza passou um pouco longe, mas a gente vai continuar tentando, né? Eu sou o Pai Marques Xangô, mestre magista, e bem-vindo ao canal Luz Divina Xen. Se for com a minha cara, gostar do conteúdo, se inscreva aí no canal. Se não for com a minha cara, com a minha cara eu não posso fazer nada, só essa mesmo. Agora o conteúdo eu posso tentar melhorar. Vale lembrar que o meu contato está na descrição do vídeo. Ou aqui no título do vídeo. Onde é que fica a descrição? Abaixa o título, tá gente? Eu não sei editar vídeo, eu vou tirar um cursinho. Eu nem gosto muito disso, eu gosto que o meu vídeo seja autêntico, natural, mas vamos lá. Vamos lá. Amarração amorosa e seus preceitos idiotas. Bom, vale lembrar que esse é o meu ponto de vista, tá gente? Eu já vi muitos preceitos, muitos, muitos. Cada história, cada história que meu pai amado. Preceito que tem que tomar um copo de água doce por dia. Em jejum. É, isso aí foi uma senhora de 60 e poucos anos que me relatou que o magista que ela contratou, ou o pai de santo, sei lá, mandou ela fazer. Aí eu falei pra ela que a única coisa que ia mudar que ela ia ficar diabética. Não mudei nada. Preceito que não pode comer carne vermelha. Da onde isso? Por quê? Me explica, me prova. Qual o fundamento? Porque o Exu come carne vermelha? Mas o Exu come cebola, o Exu come pimenta, o Exu come pimentão, o Exu come farinha, o Exu come epô, o Exu come mel, o Exu come peixe, o Exu come camarão. Pombaginas comem bombom, comem bolo, morango, maçã. Então tu não vai poder comer nada. Porque praticamente tudo aquilo que a gente come pertence às entidades e também comem. Linguiça, tu não pode comer, o Exu come linguiça. Outra bobagem, preceito ridículo. O que que isso aí, de tu comer carne vermelha, vai interferir no teu trabalho? Não, filha, tu vai derrubar o pedestal, sai daí. Sai daí, é modícia. Eu não sei por quê. Então, gente, não tem cabimento isso. Outro preceito ridículo, imbecil, idiota. Magia do doce, tu não pode comer doce. Não pode comer pão que contém açúcar. Bom, pão não contém açúcar, tá? O pão francês, ele é feito com água, farinha e gordura. E nem água, é gelo. E sal, ele não vai açúcar. Ah, mas tu botou a chimia. Tu adoçou o café com açúcar. É doce. Não, doce é uma coisa específica. Açúcar é outra. O açúcar, ele é doce e serve para adoçar. O doce é pudim, ambrosia, torta de bolacha, pavê, sorvete, bombom, chocolates, pirulitos. Doces que são vendidos como gulosemas. Balas. Isso são doces. Pão, café, adoçado. Doçado, não é doce. Tem cada coisa assim, ó. Absurdas. Não vou dizer quem faz isso, não vem ao caso. Cada um com seus conceitos. A entidade, ela não está preocupada na tua dieta alimentar. Tu vai comer ou deixar de comer. Se tu comer carne, vai estabelecer o teu trabalho. E os banhos, então? O que tem a ver um banho com o teu trabalho, porra? Não tem nada a ver, cacete. Tu fez um trabalho espiritual. Tu dedicou a uma entidade, ali, uma confiança através daquele trabalho que tu pediu para fazer em nome dela. É isso que interessa para aquela entidade. A tua confiança, a tua fé que tu depositou. Ou aquele negócio, ah, tu não está tendo fé. Pô, mas no momento que tu contratou o magista, pediu para ele fazer o trabalho, tu já está tendo fé. Se tu não tivesse fé, não acreditasse, não acreditasse, não confiasse naquela entidade, tu não iria fazer. Então, cuidado. Cuidado, gente. Cuidado. Tem muita gente mal intencionada aqui no YouTube. Botando um monte de preceitos quando se fazem trabalhos. Coisas que não têm sentido, não têm fundamento, não têm raiz. Para te quebrar um trabalho, meu filho. Somente se há duas maneiras. Ou tu faz um trabalho para quebrar ele. Especificamente para quebrar ele, uma quebra de demanda. Ou desmancha ele com outra entidade. Ou com a mesma entidade. Ou a espiritualidade da pessoa vai quebrar esse trabalho. Caso contrário, preceito nenhum quebra trabalho. Ansiedade não quebra trabalho. Carne vermelha, peixe, carne branca, carne amarela, não quebra trabalho. Porque num trabalho não vai só carne. Vai flores, vai rosa, vai champanhe, vai uísque, vai farinha, vai a cabeça, vai a batata. Vai pipoca, vai milho, vai doces. Vai muita coisa num trabalho. Então tu não pode comer nada. Porque é só carne vermelha. Eu fico doido com isso. Eu fico doido. Então não existe preceito de verdade para trabalhos espirituais. Não existe. Preceito só existe antes de fazer uma pactuação. Antes de fazer uma aliança. Preceito existe. Quando tu for fazer uma obrigação de cabeça para o teu orixá. Aí existe preceitos. Agora, trabalhos de magia negra. De amarração, dominação, abafamento, adoçamento. Seja ele qual for. Destruição. Não existe preceito. Eles enrolam vocês. Eles mentem para vocês. Eles falam esse monte de mentira. Para te culpar. Porque foi tu que quebrou o teu trabalho. Caso o trabalho não desceram. Eu já vi áudios. De pai de santo. Maí mandando para os clientes. Culpando os clientes. Por ter comido pão. Que quebrou o trabalho. Pão, rapaz. Pão francês. Isso é só um exemplo. Nem sei quem é o pai de santo que faz esse trabalho. Também não me interessa. Mas existe gente que faz isso. Tem pai de santo que... Magista aí que... Monta todo um palco. De um trabalho. Faz toda uma mídia. Não sei quem são. Eu falo pelos vídeos que me mandam. Ah, eu fiz um trabalho. Tu pode ver meu trabalho. É só um trabalho montado. É um palco. Aí vai lá. Enche de preceito uma coisa que nem fez. Então abre um olho. Sobre preceitos de amarração amorosa. Ou de qualquer outro trabalho envolvendo magia negra. Que não existe. Não tem sentido. Não tem fundamento. E não tem procedência. E não tem raiz. Isso aí. É, gente. Então, fique esperto. Esse é um vídeo aqui do Luz de Vinaxé. Espero ter gostado. Se ficou até agora aqui. Dê seu like. Muito obrigado. Um beijo para as mulheres. Um tapa para os homens. E fui.